Professor Alexandre de Moraes considerou que Mauro Cid apresentou importantes informações e manteve válido o acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal. E o Procurador-Geral da República, Paulo Gournet, foi contra a anulação da delação. Ou seja, uma má notícia para o ex-presidente Jair Bolsonaro, correto? Neste momento, pelas informações divulgadas até aqui, o senhor diria que é mais provável ele, Bolsonaro, ficar inelegível por mais tempo ou ser preso? Olha, Tardã, ele deverá ser... Bom, em primeiro lugar, vamos analisar uma prisão preventiva. Embora a polícia não tenha feito a representação, o Procurador-Geral Gournet poderá postular uma prisão preventiva, com base numa necessidade. E qual é o ponto a respeito? É que nós temos uma organização criminosa, um crime permanente, e que está a tirar a tranquilidade social. O professor Miguel Reale fala na possibilidade de uma prisão, mas não prisão como cadeia. Não, ele fala numa prisão domiciliar, uma prisão cautelar, uma medida cautelar necessária, com prisão domiciliar e tornozeleira. Mas isso ainda não está em jogo, porque a Polícia Federal não representou e o Procurador ainda não denunciou e não fez tal postulação. A outra possibilidade futura é, no devido processo legal, iniciada a acusação e o processo, o Bolsonaro vira a ser condenado. Aí, efetivamente, a pena, quer pelo montante das três condenações, resultará em regime fechado. E aí, um outro ponto que você levanta. A EDUS se refere ao efeito da condenação. Veja, nós não estamos falando em lei ainda de ficha limpa, mas nós estamos falando no quê? Numa condenação definitiva que gera efeitos. E o que está no Código Penal? Efeito da condenação representa o quê? A perda da cidadania ativa, que é de votar, e a passiva de ser votado. E qual é o tempo disso? É o tempo da condenação. Se a gente somar as penas, isso vai dar perto, nas três hipóteses, nos três tipos, isso dá certamente 28 anos. Então, como consequência, como efeito da condenação, tem aí 28 anos, no mínimo, porque existem outras, na dosimetria da pena, outras circunstâncias a analisar.